Música Primeira Cônicas capítulo 29 meus irmãos A partir do versículo 9 Diz assim a palavra do Senhor O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente Porque de coração íntegro Deram eles liberalmente ao Senhor Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo Pelo que Davi louvou ao Senhor Perante a congregação toda e disse Bendito és tu Senhor, Deus de Israel, nosso Pai De eternidade em eternidade Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra Teu Senhor é o reino e tu te exaltaste como chefe sobre todos Riquezas e glórias vêm de ti Tu dominas sobre tudo Na tua mão a força e poder E contigo está o engrandecer e a tudo dar força Agora pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o seu glorioso nome Porque quem sou eu e quem é meu povo Para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas Porque tudo vem de ti E das tuas mãos te damos Porque somos estranhos diante de ti E peregrinos como todos os nossos pais E como as sombras são os nossos dias sobre a terra E não temos permanência Senhor nosso Deus Toda essa abundância que preparamos para identificar uma casa Ao teu santo nome Vem da tua mão E é toda tua Bensei meu Deus que tu provas os corações E que da sinceridade te agradas Eu também na sinceridade do meu coração Dei voluntariamente todas essas coisas E acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui Te faz ofertas voluntariamente Senhor Deus de nossos pais Abraão, Isaac e Israel Conserva para sempre no coração do teu povo Essas disposições e pensamentos Inclina-lhe o coração para contigo A Salomão Meu filho Da coração íntegro Para guardar os teus mandamentos E os teus testemunhos E os teus estatutos Fazendo tudo Para edificar Este palácio Para o qual Providenciei Então disse Davi a toda congregação Agora louvai ao Senhor Vosso Deus Então toda congregação Louvou ao Senhor Deus e teus pais Todos inclinaram a cabeça E adoraram o Senhor E se prostraram perante o Rei A outro dia Trouxeram sacrifícios ao Senhor E lhe ofereceram holocaustos De mil bezerros Mil carneiros Mil cordeiros Com as suas libações Sacrifícios em abundância Por todo Israel Comeram e beberam naquele dia Perante o Senhor Perante o Senhor Com grande regozijo Amém Queridos O livro de Os livros De primeira e segunda crônicas São livros escritos Segundo a tradição Pelo sacerdote Esdras E dessa forma São livros considerados Pós exílicos Pós O exílio da Babilônia Esdras é o sacerdote Que vem E que chega em Jerusalém Pós exílio da Babilônia Naquela promessa Que Deus faz Depois dos setenta anos Através dos profetas Especialmente através De Jeremias O profeta De que o povo iria Ali ficar setenta anos Mas depois voltaria Para sua terra Já existiam os livros De primeira e segunda reis Contando as histórias Dos reis de Israel Mas Esdras Inspirado pelo Espírito Santo Ele sente a necessidade De reescrever A história dos reis de Israel Porque aquele povo Precisava Ler novamente E conhecer novamente A história dos reis de Israel Então Esdras Ele escreve Primeira e segunda crônicas Recontando a história A mesma história De forma que Com algumas diferenças Você vai ver As mesmas histórias Primeira e segunda reis E primeira e segunda crônicas Porém Esdras Tem a intenção De recontar Essa história Dos reis de Israel Para trazer novamente Esperança Para o povo Que estava voltando do exílio Para trazer novamente Alegria Para o povo Que estava voltando do exílio Porque eles teriam Eles estavam tendo Muitas dificuldades E teriam muitas dificuldades Para refazer a sua vida Os muros Precisavam ser reconstruídos O templo Precisava ser reconstruído A vida Precisava ser reconstruída E eles precisavam Então Mais uma vez Ouvir novamente Da parte do Senhor A história Da ação de Deus No meio do seu povo E ele então O faz contando Recontando A história Dos reis O texto Que nós acabamos De ler Está lá Em primeira crônicas No capítulo 29 Que nós acabamos De ler aqui E É um dos textos Mais belos Da história Dos reis de Israel É o último capítulo De primeira crônicas E aqui o contexto É que Davi Está passando o bastão Para Salomão Seu filho E Salomão Vai ser aquele Que vai ter como É Como missão Construir O templo O templo ao Senhor Então é feita Uma grande festa E ali são Colhidas muitas ofertas Milhões e milhões De reais Se fosse hoje Foram recolhidos Ali naquela festa Quando todas as famílias De Israel Se reúnem Para celebrar E trazem ali Pedras preciosas E ofertas Ao Senhor Para a construção Do templo O texto Que nós acabamos De ler É uma oração Do rei Davi Reconhecendo Diante de Deus A sua grandeza Reconhecendo O seu agir E celebrando Com alegria Na presença de Deus Através de um culto Maravilhoso Como nós acabamos De falar E como o presbítero Osmar acabou De falar aqui Nós estamos Finalizando o ano Celebrando Nós estamos Finalizando o ano Festejando Nós estamos Finalizando Este ano Que tantas Dificuldades Passamos De tantos E tantos problemas Uma pandemia Porém A igreja querido Nunca deixa de celebrar Porque a igreja Querido Ela tem um olhar Diferente para o mundo A igreja Olha para Deus A igreja Tem um olhar Diferente para o agir De Deus E talvez Mesmo que você Tenha chegado Aqui nessa noite Com alguma situação Entristecendo O seu coração Se você olhar Com os olhos De Deus Para a situação Ou mesmo Para o mundo E para tudo Que está acontecendo Você vai ter motivo De celebrar Motivo para se alegrar Motivo para cultuar O Senhor Nós somos o povo Que cultua Amém? Nós somos o povo Que celebra Como eu tenho Dito aqui Repetindo uma frase De um grande Teólogo O culto Nós celebramos O céu No culto Domingo Nós celebramos O céu Na segunda-feira A gente se lembra Que ainda não estamos lá Mas o culto É uma celebração Sim do povo de Deus Que vai morar No céu Esse culto Hoje Com esse monte De pessoas Aqui Com essas pessoas Com pessoas Nos visitando Se alegrando Cantando Com o jovem Celebrando É sim uma celebração Que nós faremos Também no céu É uma antecipação Do céu É um vislumbre Do céu Porque o povo De Deus É um povo Que enxerga As coisas Com olhos Diferentes E exatamente Esse texto Ele fala De um momento Em que o rei Davi Está olhando Para tudo aquilo Que Deus fez E está passando Bastão Para o seu Para o seu filho E está glorificando A Deus E através Dessa oração Nós percebemos Como era o coração Desse homem E eu creio Que Davi Tem muito A nos ensinar Nessa noite Sobre o que é Verdadeiramente Gratidão Sobre o que é Verdadeiramente Alegria Em meio As circunstâncias Difíceis Em meio Muitas vezes As tragédias Em meio Muitas vezes As notícias Ruins Nós somos Um povo Que caminha Em gratidão Aliás Tudo que nós Fazemos Queridos É gratidão Porque tudo Que teria Que ser feito Por nós Já foi feito Já foi feito Por Deus E nós somos Um povo Que anda Em gratidão E anda Em celebração Porque nós Temos um Deus Que tudo pode Que anda Conosco E está Conosco E o texto Começa Dizendo Eu li A partir Do versículo Nove Para fazer Um link Apenas Para que vocês Entendam E diz Que o povo Se alegrou Com tudo Que se fez Voluntariamente Porque de coração Íntegro Deram eles Liberalmente Ao Senhor E também O rei Davi Se alegrou Com um grande Júlio Davi está feliz Davi está alegre Davi está Regozijante Esse homem Que é chamado Que é chamado De homem Segundo o coração De Deus Por conta Da sua devoção A Deus Está com grande Alegria No coração Mas a sua Alegria Ela não provém Das coisas Do mundo A sua alegria Ela não provém Das circunstâncias E nessa oração Que ele vai fazer Ele vai mostrar O motivo Da sua alegria E o motivo Da sua gratidão De forma Queridos Que a nossa Gratidão Também Ela não pode Vir das coisas Desse mundo A nossa gratidão Ela não pode Estar linkada Com as coisas Desse mundo A nossa alegria Ela não pode Ter como fonte As coisas Desse mundo A nossa Gratidão E alegria Que é um estado Do cristão Fundamental Ela provém Do Senhor E a partir Do versículo 10 Ele vai dizer Em primeiro lugar Diz assim A palavra de Deus Pelo que Davi Louvou o Senhor Perante a congregação Toda E disse Bendito és tu Senhor Deus de Israel Nosso Pai De eternidade Em eternidade Tu Senhor É o poder Teu Senhor É o poder A grandeza A honra A vitória E a majestade Porque teu É tudo quanto há Nos céus E na terra Teu Senhor É o reino E tu te exaltaste Por chefe Sobre todos Riquezas e glória Vem de ti E tu domina Sobre tudo E na tua mão A força e poder E contigo Está o engrandecer E tudo da força Agora A visão A visão da soberania Eu glorifico o Senhor Porque isso não estaria acontecendo Se não fosse o Senhor Ele glorifica o Deus soberano E essa deve ser a primeira postura De um coração grato E de um coração alegre diante de Deus Reconhecer Que o Deus soberano É a fonte de toda a nossa riqueza Toda a nossa alegria Aí você de repente Pode perguntar Pastor Mas eu sou uma pessoa Eu não sou rico Eu não tenho tantos bens Eu não tenho tantas coisas Como o Davi aqui está listando Como eles acabaram de receber Do povo de Israel Que deu ali Mas eu quero dizer pra vocês Querido Todo o povo foi E doou coisas E ali você tinha Gente mais rica Gente mais pobre E cada um Deu segundo Aquilo que tinha É claro que depois Juntando tudo Você vai ter valores Inestimáveis ali Tem até o famoso Ouro de Ofíper De Vitor Osmar Ali Você lê Um pouquinho antes Tá Mas queridos Ali todas as famílias Trouxeram Aquilo que podiam E juntando tudo Havia muita riqueza Pra poder construir o templo Mas eu quero falar Que Deus é a fonte De uma alegria Muito maior do que isso Deus é a fonte De coisas Muito mais valiosas Do que isso Na sua vida E é interessante O Espírito de Deus Já vem ministrando isso Desde o começo Do culto No nosso coração Através do Presbítero Osmar Através das canções Que nós cantamos Eu quero dizer pra você Meu amado irmão Eu quero dizer Que você Se você crê Em Jesus Cristo E se o seu coração Está voltado pra Deus E se você entregou Sua vida a Jesus E você está Reconciliado com Deus E se você É parte do povo De Deus Você é a pessoa Mais rica Da face da terra A riqueza que você Possui É insondável Nós somos donos Das insondáveis riquezas Em Cristo Jesus Nós temos Essa posse Não por nós Mas porque Ele nos deu Nós recebemos Presentes maravilhosos Da parte Do nosso Deus Em Cristo Jesus E se você A gente não leva A gente não leva Aquilo que é material Perece Mas as bênçãos Espirituais Que nós temos Em Cristo Jesus E Davi Ele está feliz Espiritualmente Por causa de Deus Ele não está feliz Com aquilo que Deus Deu Ele está feliz Aqui agradecendo O Deus da bênção Não a bênção Apenas E é por isso Que ele começa Já dizendo Bendito seja o Senhor Davi louvou ao Senhor Perante a congregação Ele queria que a congregação Percebesse Ele fez uma oração Em voz alta Ele diz Bendito és tu Senhor Deus de Israel Nosso Pai De eternidade A eternidade E ele exalta A soberania de Deus Ele exalta O controle de Deus Sobre a história Ele exalta O quanto Deus É a fonte De todas as coisas O quanto Deus É a fonte Do poder Da grandeza Da honra Da vitória Da majestade Porque tudo É quanto há Nos céus E na terra É tu Senhor É o reino E tu te exaltaste Como chefe Sobre todos Sim Ele é o Deus Soberano E fonte De todas as coisas Nós somos Muito ricos A palavra de Deus Lá em Efésios Diz Bendito seja O nosso Deus E Pai Que nos abençoa Com toda sorte De bênçãos Espirituais Em Cristo Jesus E aí ele vai Continuando no texto Ele vai citando Ele vai falando Ele vai falando Das bênçãos Espirituais No Pai No Filho No Espírito Santo De Deus O Pai Que nos escolheu Antes da fundação Do mundo Meu amado Nós somos um povo Escolhido Antes da fundação Do mundo Como disse aqui O presbítero Osmar Naquele texto Belíssimo Nada pode nos separar Do amor de Deus Porque nós somos Um povo escolhido Nós somos um povo Amado Antes da fundação Do mundo Essa é a maior Benção Que nós temos Queridos Quero dizer Para você Você é amado Você é amado Por Deus Você é amada Por Deus Você jovem Você é amado Por Deus Nada pode nos separar Do amor de Deus E o texto Lá do apóstolo Paulo Em capítulo 1 De Efésios Vai dizendo Então que no Pai Nós somos escolhidos No Pai Nós fomos adotados Nós não éramos nada E hoje Agora Nós somos Filhos de Deus No Filho Que é Cristo É o mediador De toda essa relação Nós fomos justificados No Filho Nós fomos salvos Pela graça de Deus No Filho Que é Jesus Cristo Nós recebemos O perdão de Deus No Filho Que é Jesus Cristo Nós recebemos A remissão O perdão dos pecados No Filho Que é Jesus Cristo Nós obtivemos A justificação Nós fomos feitos Justos diante de Deus Eu pergunto para você Nós somos ricos ou não? Amém? Você é rico Diga assim Eu sou rico Eu sou rico em Cristo Jesus Diga isso Você é a pessoa mais rica Se você crer Da face da terra Querido Nós somos o povo Mais rico E ele continua Dizendo que Não somente No Pai E no Filho Lá no capítulo Primeiro de Efésios Não somente No Pai E no Filho Mas também No Espírito Santo O Espírito Santo Que nos foi otorgado E todo aquele Que crê É habitado Pelo Espírito Santo E esse Espírito Meu querido Rodrigo É o penhor Da nossa herança É aquele Que é o Espírito Da promessa Que habita Em todo aquele Que crê E que o conduzirá Em triunfo Até a vinda De Cristo E que o preservará Até o dia Da vinda De Jesus E nos acompanhará Por toda a eternidade E é a garantia Porque o penhor Da nossa herança Que diz ali É a primeira parcela Que garante Que todas as parcelas Serão pagas Não é assim Muitas vezes Quando a gente compra Um imóvel Ó para ter Pagado a primeira parcela E aí você paga Então já garantindo Que é uma forma De garantir Essa é A interpretação Da palavra ali No grego Que fala Que o Espírito Santo É o penhor Da nossa herança Ele é a primeira parcela Que já foi paga E ele habita em nós E ele é a garantia De que aquele Que começou A boa obra em vós É fiel Para completá-la Até o dia De Cristo Jesus Amém? Nós somos ricos Queridos Essa é a maior riqueza O amor de Deus Que é manifestado Na pessoa Do Filho Jesus Cristo E no seu Espírito Que está presente aqui Nessa noite Davi está feliz Porque ele conhece A Deus Davi está feliz Porque ele sabe Que Deus é a fonte De todas as bênçãos E que mesmo Que ele não tivesse nada Ele continuaria alegre Porque a alegria Do Senhor É a sua força Mas em segundo lugar Eu quero dizer Para você A partir do versículo 14 Davi ele tira o foco Do Senhor E de glorificar O Senhor E olha Para si mesmo E isso também Tem a ver Com gratidão Preste bem atenção Nossa gratidão Ela tem que ser Nós somos um povo Que anda em gratidão Por causa Por causa de Deus Por quem ele é E por tudo que ele fez Da nossa vida E porque nós somos Um povo muito abençoado No Senhor E nós somos O povo mais grato Da face da terra Mas não somente Por causa de Deus Por causa da alegria Que nós temos em Deus Mas no versículo 14 Diz assim Porque quem sou eu E quem é o meu povo Para que pudéssemos Dar voluntariamente Essas coisas Porque tudo vem de ti E das tuas mãos Te damos Ele fala novamente Tudo vem do Senhor Mas ele diz assim E quem sou eu Para que nós tenhamos Uma verdadeira gratidão Queridos Nós precisamos reconhecer Que Deus é a fonte De toda a benção E toda a alegria Nossa E nós somos Um povo muito rico Mas também nós devemos Reconhecer quem nós somos E quando nós reconhecemos Quem nós somos A graça de Deus Se torna maior ainda Um coração soberbo Nunca vai chegar a esse ponto Um coração arrogante Nunca vai chegar A uma verdadeira gratidão Um coração que se acha Que se engrandece Que se acha merecedor De todos os direitos E de todas as coisas E que fica determinando Para Deus Porque eu sou filho do rei E eu tenho direito Esse não entendeu nada Mas um coração que diz assim Quem sou eu Bem-aventurados os humildes De espírito Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurado Aquele que olha Para si mesmo Para o seu coração Para o seu interior E se reconhece Como pobre de espírito Bem-aventurado Aquele que olha Para si mesmo E não se reconhece Como merecedor de nada Porém tem tudo Não por mérito seu Mas por causa Dos méritos De Cristo Na cruz Bem-aventurado Sois vós Igreja Porque nós éramos Como peregrinos Sem Deus Neste mundo Estávamos longe Das alianças Da promessa Éramos escravos Do diabo Éramos escravos Do mundo Éramos escravos Da nossa própria carne Dos nossos próprios desejos Das nossas próprias mazelas E éramos vendidos A essa escravidão E andávamos solitários Nas trevas E a Bíblia diz Que nós estávamos mortos Nós estávamos mortos Nos nossos delitos E pecados E quem somos nós Queridos? Éramos escravos Mas agora Por causa da graça E pelos méritos De Jesus Cristo Pela bênção de Deus Pelo amor Do nosso Deus Que se manifestou De uma maneira Maravilhosa Na pessoa Do seu filho Que deixou A sua glória E andou entre nós Cheio de graça De verdade E morreu numa cruz Por nós Por causa dele Hoje Houve uma troca De escravidão Agora nós não somos Mais prisioneiros Do pecado Das trevas Do mundo Do diabo De nós mesmos Nós somos prisioneiros No sentido positivo De Jesus Paulo diz assim Agora rogo-vos irmãos Duas vezes ele fala isso Lá em Efésios Rogo-vos irmãos Eu prisioneiro do Senhor Não Eu não sou prisioneiro Da guarda pretoriana Eu estou aqui preso Escrevendo para vocês Eu não sou prisioneiro De Nero Não Eu sou prisioneiro Do Senhor E ser prisioneiro Do Senhor É a melhor liberdade Que existe Sim meus amados Um coração grato É aquele que olha Para si mesmo E percebe muito bem Quem é sem Deus E se entrega Totalmente E se rende Totalmente Diante da graça Do nosso Deus Em Cristo Jesus Eu quero dizer Para você Você quer ser feliz? Você quer perceber O quanto você é rico? Você quer ter O maior presente De toda a história? Você quer conhecer A maior alegria De que uma pessoa Pode ter Nessa vida? Reconheça Quem você é Reconheça Que você é um pecador E se renda Totalmente Diante de Deus Diante de Cristo Nessa noite Amém? Se renda Totalmente Porque aquele Que reconhece Como Davi diz Quem sou eu Senhor? Quem sou eu Para o Senhor Me dar todas essas coisas? Quem sou eu Para o Senhor Nos abençoar Dessa forma? Quem somos nós Meus amados Para sermos amados Por Deus E termos o presente De Deus Em Cristo Jesus E termos o Filho De Deus Morrendo por nós Numa cruz Quem somos nós Meus amados? Quem somos nós? Mas em Cristo Jesus Nós somos feitos Herança do Senhor Ele verá o fruto Do seu penoso trabalho E ficará satisfeito Porque o seu penoso trabalho Seus méritos da cruz Conquistou todas as coisas E hoje Deus olha para você Que crê E Ele fica alegre Ele fica feliz Não porque você É merecedor De alguma coisa Mas porque você Se rendeu totalmente A Ele E você creu E você se rendeu Diante do sacrifício Do Filho de Deus Na cruz Essa é a maior alegria De Deus Para conosco E essa é a maior alegria Que nós temos Em Cristo Quem sou eu Senhor Para que recebamos Todas essas coisas E não são poucas Essas coisas Aqui Nós estamos falando De oferta De gratidão De templo Para construção De templo Mas queridos A palavra de Deus É perene E aqui Deus está falando Conosco De bênçãos espirituais Mas é claro Que Ele cuida De nós também Como o Osmar Acabou de dizer Deus é um Deus Que nos sustenta Mas tudo Que é mais valioso Nesse mundo Ele já nos deu Amém? E Ele já nos deu E a nós Cabe simplesmente Olhar para nós mesmos E dizer sim Sim Senhor Muito obrigado Quem sou eu? Eu não sou merecedor Um coração grato Diante do Senhor Verdadeiramente grato Verdadeiramente alegre Um coração Grato diante do Senhor É aquele que reconhece Que Deus é a fonte De todas as coisas E não se reconhece Como merecedor De nada Mas que reconhece A graça Do nosso Deus E que tudo Que nós recebemos Sintia É pela graça Do nosso Deus Louvado seja o nome dele Amém? Em terceiro lugar Queridos O texto A partir do versículo 15 Ele continua dizendo Porque somos estranhos Diante de ti E peregrinos Como todos Os nossos pais Como as sombras São os nossos dias Sobre a terra E não temos permanência Quem somos nós Meus amados No versículo 16 Ele diz assim Senhor Ele muda um pouquinho O tom da sua oração Ele diz assim Senhor Nosso Deus Toda esta abundância Que preparamos Que preparamos para ti Edificar uma casa Dei voluntariamente Dei voluntariamente Este palácio Para o qual Providenciei Agora Davi está preocupado Com o coração A gratidão Queridos Vem De alguém Que reconhece Que Deus é fonte De todas as coisas Que reconhece Que não é merecedor De nada Mas que também Mantém um coração Íntegro Diante do Senhor De que adianta Queridos Nós dizermos Que somos gratos A Deus Mas o nosso coração Não está rendido A Ele Davi Aquilo está dizendo Olha Senhor Tudo isso Que nós estamos Te dando Vem de um coração Íntegro Aliás Ele está pedindo Para que Deus Dê ao povo Um coração íntegro Ele está pedindo Para que Deus Dê a Salomão Seu filho Um coração íntegro Porque Davi Ele não quer Apenas Celebração Vazia Ele não quer Apenas festa Não meus amados Davi Ele não Ele não Ele não Apenas Reconhecimento Ele quer Que nós Tenhamos Uma vida Ele quer Que o seu povo Tenha uma vida Na presença De Deus Ele quer Que esse povo Diante dessa Gratidão E diante dessa Celebração Volte o seu coração Para Deus E obedeça Os seus mandamentos De forma que Não tem como A gente dissociar Gratidão De obediência Não tem como A gente dissociar Festa de obediência Celebração De obediência Culto De obediência Como diz Richard Foster No seu livro Celebração Da disciplina O culto É uma grande Expectativa Ele começa Com uma grande Expectativa Mas ele precisa Terminar Com uma santa Obediência Nós Vimos Nós vemos Para o culto A gente Vem para o culto Com uma grande Expectativa Com uma santa Expectativa Mas precisamos Terminar o culto Com uma santa Obediência E obediência Tem tudo a ver Com o coração Íntegro É isso que Davi está orando Davi ele não Quer apenas festa Apenas celebração Apenas alegria Claro Ele está aqui Mostrando E agradecendo A Deus Dizendo que Deus É a fonte De toda a sua alegria E que nós Não somos Nadas para receber Isso Mas agora Deus Dá-nos coração Íntegro Agora nós queremos Andar na sua presença Nós não queremos Abandonar os seus caminhos Nós não queremos Deixar de obedecer Os seus mandamentos Nós queremos sim Dar dízimos e ofertas Mas queremos fazer isso De um coração puro De um coração Que quer te servir De um coração Que quer andar em santidade Nós não queremos Apenas Demonstrar ao Senhor A nossa gratidão Aqui com os nossos Bens materiais Com a nossa alegria Mas nós queremos Demonstrar isso Todos os dias Da nossa vida No dia a dia Nós queremos Transformar Nós queremos Viver uma vida Transformada E queremos Testemunhar isso E é isso E é isso que Deus Requer de nós Queridos Um povo grato É um povo rico Em testemunho Amém Um povo grato É um povo que ama O Senhor de coração Domingo que vem Nós vamos fazer aqui Uma grande festa Domingo que vem Nós vamos celebrar E tem que celebrar mesmo Amém Meu presbítero Tem que celebrar mesmo O povo de Deus Quem tem que se alegrar Mas tudo isso Será vazio Se tanto as pessoas Que forem recebidas aqui Ou mesmo nós Não tivermos uma disposição De coração Para obedecer a Deus Não é verdade? Você que vai ser recebido aqui No próximo domingo Eu quero dizer para você Tenha um coração íntegro Diante de Deus Nós estamos muito felizes Que você está sendo recebido Ah, mas nós estamos felizes Nós estamos alegres Porque gente nova na igreja Irmãos Traz ânimo Traz alegria A gente tem recebido Uns jovens novos aqui No nosso ministério Muv 3D Como isso é bom Como a gente tem alegria nisso Mas querido Tudo isso será vazio Se essas pessoas E nós mesmos Não fomos obedientes a Deus É como muitas vezes acontece Naqueles grandes acampamentos Com muita emoção Com muita gratidão Com muita oração Mas que muitas vezes Na segunda-feira Muitas pessoas se esquecem Da obediência E dos mandamentos do Senhor Davi está preocupado com isso Davi ele quer que o povo agradeça Mas obedeça Eu quero dizer para você Meu amado irmão Nós devemos ser um povo alegre Nós devemos ser um povo celebrativo Nós devemos ser um povo generoso Como aqui é demonstrado Como aqui é demonstrado Mas acima de tudo Precisamos ser um povo obediente Deus requer de nós um coração íntegro Um coração santo Deus requer de nós um coração obediente E isso tem tudo E isso tem tudo a ver com gratidão Amém? E eu encerro Em último lugar Versículo 20 Diz assim Então disse Davi a toda congregação Agora louvai o Senhor Nosso Deus Então toda congregação Louvou o Senhor Deus e seus pais E todos inclinaram a cabeça E adoraram o Senhor E se prostraram Perante o rei E ao outro dia Trouxeram sacrifícios ao Senhor E lhe ofereceram holocaustos De mil bezerros Mil carneiros Mil cordeiros Com as suas libações Sacrifícios em abundância Por todo Israel Comeram e beberam Naquele dia Perante o Senhor Com um grande regozijo Sim queridos Um coração grato É um coração generoso Um coração grato É um coração que se doa Um coração grato É um coração que reconhece a Deus Como fonte de todas as coisas Que se vê como nada É um coração que precisa ser íntegro E obediente diante de Deus Mas também precisa ser Um coração generoso Esse povo Assim como aquele culto Qual eu preguei aqui Num domingo de manhã Lá com Esdras e Neemias Como Motivo de toda a sua gratidão Como consequência De tudo De tudo aquilo Que eles tinham percebido Que Deus Estava fazendo no meio deles Ainda no outro dia Eles continuaram generosos Continuaram oferecendo sacrifícios Continuaram prestando culto Continuaram dando Continuaram se doando De forma que a generosidade Também é a marca De um coração grato A obediência E a generosidade Para com aquilo que Deus Tem nos dado Dividindo aquilo que Deus Tem nos dado Dando aquilo que Deus Tem nos dado Também compartilhando Aquilo que Deus Já tem nos dado A generosidade Foi algo marcante Ali no meio Daquele povo Mas finalmente Queridos E eu encerro com isso Aquele povo Que louvou a Deus Aquele povo Que juntamente com Davi Se reconheceu Como pecador Na oração de Davi Se reconheceu Como não merecedor É um povo Que termina celebrando É um povo Que termina cultuando E eu quero dizer Para você querido Seja como estiver As coisas na sua vida Nunca deixe De cultuar o Senhor Celebre Se alegre Esteja aqui No próximo domingo Vamos celebrar Vamos nos alegrar Vamos cultuar Ao Senhor Deus te deu Alguma bênção Celebre Deus abençoou Seu casamento Celebre Deus tem abençoado A sua família Deus tem abençoado Os seus filhos Celebre com eles Deus tem te dado Uma casa Deus tem te dado Um carro Deus tem te dado Um emprego novo Celebre Agradeça Reúna Seja os irmãos Seja a sua família E glorifique a Deus E faça a festa mesmo E ofereça tudo isso Ao Senhor Como eles fizeram Sabe por que gente? Porque o povo de Deus André é um povo feliz O povo de Deus Meu querido Israel É um povo feliz O povo de Deus É um povo que celebra Muitas vezes Queridos A gente é abençoado De tantas formas Mas a gente se esquece De celebrar Não é verdade? Eu quero incentivar Você queridos A celebrar Fez um ano de casamento Celebre Fez um ano Fez um mês Celebre Fez um ano De namoro Celebre Agradeça A Deus A Deus Como eles fizeram Aqui Glorificando Eles comeram E beberam E se regozijaram Na presença De Deus Sim querido Faça a festa E celebre Porque o nosso Deus Habita no nosso meio Ele habita em meio Aos louvores Do seu povo O nosso Deus Está presente No nosso meio E como o nosso Deus Está presente Nós devemos celebrar Claro Existe um momento De confissão Existe um momento De arrependimento Mas também existe Um momento De gratidão E celebração Não deixe a sua vida Se tornar uma vida Carrancuda Apenas de pessoas Que pedem 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 Recebem E esquecem De agradecer Não deixe a sua vida Se tornar uma vida Chata Onde a gente Só reclama 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 E esquece De celebrar Celebre Com a sua família Celebre Com a sua igreja Venha aos cultos Porque culto É celebração Venha agradecer Independente Das circunstâncias Meu querido Porque Deus Tem sido bom Para conosco Amém Ele já nos deu tudo E por que não celebrar Muitas vezes A nossa vida Eu termino com isso A nossa vida Meu querido Rodrigo Entra no piloto automático E a gente Vai levando A nossa vida Assim Deixa a vida Me levar E as coisas Vão acontecendo E Deus Vem nos abençoando Deus vem fazendo Coisas maravilhosas A gente esquece Até de enxergar Aquilo que Deus Tem feito E aí a gente Esquece de celebrar De cultuar Deus De dobrar Nossos joelhos No chão Com a nossa família Ou mesmo De agradecer Pelo alimento Que Deus tem Nos dado Todos os dias O povo de Deus É um povo que celebra Celebre com alegria A presença de Deus Na sua vida Celebre as bênçãos De Deus Celebre todos os dias Querido Se for possível Celebre seu casamento Celebre a sua família Celebre os presentes Que Deus te deu Celebre a paz No seu coração Celebre o sustento Diário Que Deus tem te dado Lembre-se Lembre-se Da beleza Lembre-se De um mundo Que Deus fez Cheio de beleza Cheio de alegria Com coisas ruins É claro Esfacelado pelo pecado Mas que ainda é belo Lembre-se De transformar Cada atitude Da sua vida Num vislumbre Da graça de Deus Mesmo que seja Uma brincadeira Com seu filho Uma guerrinha de cócegas Ou uma saída Para ir comer um lanche Ou mesmo Uma celebração De um ano de aniversário De namoro De casamento Faça disso Um momento De louvor Ao nosso Deus Enxergue nas pequenas coisas Desse mundo Nas pequenas coisas Que Deus tem feito Por você E nas bênçãos Que Deus tem derramado Sobre a vida Sobre a sua vida E eu citei Várias delas aqui Motivos de celebração Motivos de alegria Coloca um sorriso No seu rosto Amém? As vezes a gente anda Tão carrancudo As vezes a gente esquece De sorrir Se alegre Porque nós somos Um povo muito abençoado E esse texto Ele termina com festa Com celebração Louvado seja o nome Do Senhor Porque aqui na IPVO A gente tem muita festa Muita celebração Mas não é celebração Vazia não Queridos É celebração Para glorificar O nome do Senhor Amém? Porque nós somos Um povo alegre E grato Diante do Senhor Amém? Tenha gratidão No seu coração Saia daqui Saia daqui nessa noite Com o coração Cheio de alegria De gratidão Baseado nesse texto Lembre-se de Davi E desse momento Lembre-se que esse Esse relato Trouxe muita alegria Ao povo que estava Vindo do exílio E se alegre também Em nome de Jesus Amém? Amém